Perdoe-me, padre, porque eu pequei. Eu tenho uma confissão a fazer, gente. Eu não gostei do primeiro Blasphemous. Mas o segundo é do... E aí, galera? Radomância na área e... Dessa vez a gente vai conferir o Blasphemous 2, a sequência direta do primeiro game de 2019. E agora a gente tem uma diferença fundamental em Blasphemous 2, gente. O primeiro game era praticamente um Dark Souls 2D. Com algumas pitadas de metroidvania. Já o segundo jogo é um legítimo Castlevania, com exploração e combates super divertidos. Mas vamos começar com o básico, gente. A apresentação do jogo. Como você pode ver nessas telas, o Blasphemous 2 conta com os mesmos gráficos em pixel art do primeiro jogo. Mas há uma clara evolução aqui. Não espere alta resolução, mas sim animações lindíssimas e perfeitamente casadas com a arte. A trilha sonora e a dublagem também são inacreditáveis. Ambas são muito boas. E eu recomendo que, se você puder, pegue a edição de colecionador ali, a Deluxe, pra conseguir, pelo menos, escutar a trilha sonora fora do game. Porque é muito, muito legal. E como bom metroidvania, a exploração tá fantástica, graças às três novas armas que o penitente pode escolher logo no começo do jogo. E a sua escolha inicial pode, sim, mudar muito o início do seu jogo. Cada arma tem suas habilidades únicas, que vão te ajudar a chegar onde as outras não conseguem. Mas fica tranquilo, que no final você acaba pegando elas. Basta jogar algumas horinhas ali, que você já tem todas as três liberadas. E aproveitando pra falar nas armas, vamos lá. Pra começo de conversa, a gente tem as rapieiras, que são as armas mais rápidas do jogo, especializadas em contra-ataque e parries. Podem ser carregadas com eletricidade pra causar muito dano em pouco tempo. E a sua habilidade de navegação é o teleporte entre espelhos, que vai permitir que você atravesse algumas áreas previamente inacessíveis. A espada. A espada tá no meio do caminho entre a velocidade e o dano, e é a que mais se parece com a espada do primeiro jogo. Tem um bom combo básico e tem uma ótima defesa. Pode ser ampliada pra causar mais dano de magia e ainda recuperar sua vida no processo. A habilidade de navegação da espada pode quebrar pisos e paredes com seu ataque de queda, o incenso ou o cabongo. É aqui onde você fala que defesa é para os fracos, porque essa arma simplesmente não pode se defender. Bate forte, bate longe e ainda pode tacar fogo nos seus inimigos. É tão pesada que pode tacar o gongo nos sinos e abrir novas passagens na porrada. E aproveitando que a gente tem essas três armas pra escolher logo no comecinho, vamos falar um pouquinho do combate que deu uma revitalizada em Blastemons 2. O combate do Blastemons 2 parece que responde melhor do que o primeiro jogo. Pode ser apenas a minha impressão ou a seleção de armas que ajudou. Nunca saberemos, mas... E aí, você jogou o primeiro e o segundo? Acha que melhorou? Acha que piorou? Acha que ficou a mesma coisa? Comenta aí embaixo pra gente saber. Porque eu joguei pouco o primeiro, porque eu realmente não fui muito com a cara do jogo não. Mas o segundo tá, ó, delicinha. E aproveitando que você tá parado comentando ali embaixo, um pouquinho da história do jogo, gente. Se você jogou o primeiro, é uma sequência direta do jogo e das suas DLCs. Que o penetente é escalado novamente pra derrotar os milagres e descer uma cidadela. E então, cacetar o chefão que tá lá dentro. E isso é o máximo que eu vou falar pra vocês, porque eu não quero te dar spoilers. Porque tem sim certos spoilers logo no comecinho da campanha, então eu vou evitar. Porque é bem divertido, principalmente se você é fã da fanquia. Agora, sendo fã ou não, vamos falar da exploração do jogo. Que é o melhor destino Castelvânia que eu vi em muito tempo. O mapa é gostoso de navegar, sempre cheio de ação, desafios e segredos. Você nunca sabe o que tá esperando na próxima sala. Eu, particularmente, gostaria de mais uns pontos de save ou de teleporte. Mas isso é porque eu tô velho e preguiçoso, tá? Não acho que você é um jogador assíduo do gênero, você não vai sentir falta dessas coisas, não. Visualmente, tem muitas áreas diferentes no jogo. E ao contrário de um Castelvânia, Symphony of the Night, onde a gente tem grandes áreas que você fica horas ali dentro, esperando tudo, o Nublas e os dois, elas são mais condensadinhas. Mas elas são muito numerosas. E sempre dá a impressão que fala, poxa, tô acabando o jogo, tô acabando o jogo, tô acabando o jogo. E não, cara, sempre tem mais coisa vindo. É estranho, mas é muito legal. E é bem gostoso de fazer a exploração desse jogo. Os segredos são divertidos. É gostoso de você navegar com as suas armas. E os inimigos, pra cada área, são bem diferentes uns dos outros. O que nos leva também aos NPCs enigmáticos. No melhor estilo Dark Souls, onde você tem que prestar atenção pra entregar o que eles querem e ganhar os seus upgrades. E o mais legal de tudo isso é que você tem praticamente zero tutorial. E eu sei que você vai falar, poxa, Rado, o jogo não tem tutorial, você tá elogiando? É, porque o jogo não te pega na mãozinha e ele te larga no começo pra você fazer o que você quiser. Você vai e experimenta. Você tenta testar as novas armas, testa os novos poderes, testa os upgrades. É muito legal. O jogo te dá uma direção meio básica e deixa você indo do jeito que você quiser. É muito bacana isso aqui, cara. Eu adoro esse tipo de jogo que deixa você experimentar sem ter que te punir pra isso. A sensação de recompensa que você tem é muito maior e definitivamente uma das melhores qualidades de Blasphemous 2. Resumindo, gente. Blasphemous 2, pra mim, é mais do que uma continuação. É um novo começo. Como eu disse, eu particularmente não gostei do primeiro jogo. Mas o segundo jogo eu não consigo parar de jogar. Agora, se você gostou do primeiro jogo, ele tem tudo o que você gostava naquele jogo. E ainda apresenta mais novidades, o suficiente pra não depender do primeiro game em nada. Então, se assim como eu, você não gostou do primeiro jogo, dá uma chance pro Blasphemous 2, que vai ser lançado agora, no dia 24 de agosto, pra todas as plataformas modernas. Nintendo Switch, Steam, Xbox e Playstation vai ser lançado em todas as plataformas. É um jogo extremamente divertido. Não é preço cheio. O preço varia de cada plataforma, mas eu recomendo sim que você dê uma checada nesse jogo. Se você quiser ver mais coisa de Blasphemous, a gente vai estar fazendo uma live no dia 24, especial do jogo. Então, cola lá na roxinha que a gente está te esperando. Novamente, eu sou o Radomance. Muito obrigado pela companhia e pela confissão. A gente se vê no próximo vídeo. Hashtag beijo me liga.